Replantes em períodos mais frios do ano, agora a gente está chegando no inverno, onde a temperatura cai um pouco e muita gente fica em dúvida, será que eu posso replantar uma orquídea nesse período ou eu tenho que esperar? Comprei uma orquídea essa semana, eu tenho que replantar ela ou agora por conta do período mais frio a gente tem que esperar a temperatura voltar a subir um pouquinho para estar fazendo replante e em relação a adubação, será que eu devo adubar as orquídeas nessa estação mais fria ou eu também tenho que esperar, dar uma pausa aí em relação a adubação, né? São várias dúvidas em relação a isso, ao cultivo das orquídeas nesse período mais frio do ano e eu resolvi gravar esse vídeo aqui hoje para explicar um pouquinho para vocês como que vocês vão cuidar delas se vai mudar alguma coisa ou não, né? Então já vai curtindo o vídeo e compartilhando com seus amigos, se inscrevendo no canal não esquece de ativar o sininho de notificação, tá bom? E me sigam lá no Instagram, arroba jvorquídeas que lá eu posto várias fotos de todas as plantas que florescem aqui mas enfim, bora para o tema de hoje Então gente, olha só Vamos começar a falar aí sobre replantes, né? Nesse tempo mais frio aí, que muita gente tem dúvida e assim, uma regra que vai ajudar muito vocês aí nos replantes, né? Em qual momento específico você pode replantar a sua orquídea é o seguinte Se a sua planta está emitindo brotação nova, você pode replantar, tá? Porque se ela está emitindo brotos novos é porque ela está em um período aí, né? De crescimento e de desenvolvimento Não importa qual época do ano seja, tá? Não importa se a gente está na primavera, no verão no outono ou no inverno Se a planta está brotando se a planta está desenvolvendo saindo raízes novas não tem problema você fazer o replante, tá? Porque geralmente nesse período quando a planta está emitindo brotação não importa qual estação do ano a gente esteja é um período de desenvolvimento, né? A planta está criando novas estruturas aí novas raízes está se renovando, vamos dizer assim Então se ela está se renovando desenvolvendo aí novos bulbos, né? Não tem problema nenhum você está fazendo replante, né? Das suas plantas aí nessas épocas Então assim, uma regra clara que vocês podem levar aí para todo o seu cultivo em qualquer época do ano é essa Se ela está brotando, replanta que não vai ter problema nenhum, tá? Só que aí vem algumas dúvidas Eu comprei uma orquídea semana passada comprei uma orquídea essa semana ela não está brotando mas ela está naquele substrato velho Eu tenho que replantar ela ou eu tenho que esperar passar essa época mais fria, né? Pessoal, o que eu aconselho para vocês é o seguinte se você comprou uma orquídea ela está em um substrato que está horrível, né? Aquele substrato assim que você vê que mantém umidade demais que atrapalha muito no desenvolvimento da planta um substrato que já está velho e entrando em decomposição o meu conselho é replante, tá? Replanta o mais rápido possível para você não perder a planta porque geralmente agora que a temperatura baixa um pouquinho a umidade vai se manter por um pouco mais de tempo, tá? No orquidário, no substrato das suas plantas aí Então assim, se você está com uma orquídea aí por exemplo, igual eu falei para vocês em um substrato velho que não está prestando mais que não está funcionando e que está mantendo muita umidade e você deixa todo esse período do frio aí, né? A planta naquele mesmo substrato o risco da planta apodrecer e morrer vai ser muito maior do que, né? Um exemplo aí nas outras estações do ano Então, eu aconselho, tá? Eu sempre fiz aqui replantes não importa qual época do ano eu esteja aqui eu sempre faço replantes e elas sempre se desenvolvem O que vai mudar muito é o pessoal que mora em regiões que é muito frio Tá? Um exemplo O pessoal que mora no sul que às vezes está muito frio que dá até geadas aí a gente tem que dar uma pausa nisso aí e evitar fazer um pouquinho replantes evitar mexer um pouquinho nas plantas porque se a temperatura está muito baixa se está muito frio você vai ter meio que uma dormência, vamos dizer assim a planta vai se desenvolver mais devagar Entendeu? Só que a gente sempre tem uma exceção às regras se a planta não estiver bem se a planta estiver apodrecendo raízes se a planta estiver morrendo se você vê que a planta está bem feia e tem que fazer alguma coisa para que ela sobreviva não tem jeito de esperar né? Isso se você mora em regiões muito frias tá? Um exemplo aí no sul aí você vai ter que fazer o replante porque senão você vai perder a planta né? Então tomem bastante cuidado pessoal que mora em regiões que esfria né? Que diminui a temperatura mas não chega a um ponto tipo de GA não precisa se preocupar vocês podem replantar normalmente vocês podem cuidar delas normalmente igual todas as épocas do ano que vocês vão continuar tendo um bom desenvolvimento tá? Nesse período agora é muito comum amarelar várias folhas folhas antigas tá bom? Porque a gente está no outono aqui agora né? Se eu não me engano eu acho que é é no outono e é uma época né? Uma estação é uma época do ano que é comum as plantas descartarem folhas antigas né? Então isso não precisam se preocupar uma coisa que vocês vão ter que observar que eu já falei aqui né? É a questão das regas tá? Observa aí porque a umidade ela vai se manter por um pouquinho mais de tempo tá? Em regiões que esfria um pouquinho né? A umidade se mantém por um pouco mais de tempo mas ela não vai se manter constante por muitos longos períodos não tá? Às vezes muitas pessoas perdem plantas ou às vezes a planta desidrata e não se desenvolve porque a pessoa acha que porque tá frio que a temperatura baixou tá tudo úmido e aí quando você vai ver tá tudo ressecado a planta tá sem umidade nenhuma então observa bastante os vasos principalmente se você cultiva em carvão ou em brita pura né? Observa porque mesmo que a temperatura tá baixa mesmo que o ambiente esteja úmido mesmo que o chão do orquidário seu aí esteja úmido pode ser que o vaso secou totalmente aí você vai deixando achando que tá úmido achando que tem umidade ali quando você vai ver a planta secou as raízes desidratou começou a amarelar e ficou feio aí você vai ter que entrar naquela saga de salvar a planta entendeu? Então sempre observa isso aí tá? Eu assim durante o ano todo pra falar a verdade pra vocês aqui eu não mudo nada no meu cultivo tá? eu molho elas o ano todo dia sim dia não tá? E eu sempre tive resultados bons nunca tive nenhum problema aí em relação a desenvolvimento né? Mas igual fala cada um mora em uma região do Brasil diferente cada um tem um clima diferente né? Então pode mudar vai variar um pouquinho aí os cuidados em cada clima pessoal que mora em regiões muito quentes que mesmo agora no inverno a temperatura baixa um pouquinho mas continua quente cuidado normal você pode replantar não tem esse negócio de qual estação do ano esteja se a planta tá precisando de replante se você comprou ela ela tá em substrato velho e tá precisando de replante replanta tá? Porque se você deixar naquele substrato mantendo umidade o frio vai acelerar aí a morte da planta se você tem um orquídea que tá no seu substrato que você é acostumado que a planta tá bonita você só quer replantar porque o vaso tá pequeno espera sair broto esperou sair broto você já sabe que ela tá num período de desenvolvimento e não vai ter problema nenhum você replantar não tem fase de lua pra plantar elas não tem essas coisas em qualquer período né seguindo essas regras aí que eu passei pra vocês vocês vão ter sucesso e elas vão se desenvolver tá igual falei mais uma vez volto a repetir exceto o pessoal que mora em regiões muito frias tá em regiões que tem geadas e essas coisas geralmente quando esfria muito a temperatura baixa muito é o metabolismo das plantas vai ficando mais lento elas vão desenvolvendo mais devagar né e aí você só vai replantar se você morar nessas regiões muito frias você só vai fazer o replante se realmente precisar se realmente você ver que a planta não tá indo bem que a planta tá sofrendo né naquele naquele tipo de substrato naquele tipo tipo de plantio agora se você conseguir moro na região muito fria e você conseguir pegar a planta e cuidando dela diferente das outras e cuidando dela certinho até a temperatura voltar a subir um pouquinho tá perfeito se não replanta pra você não perder ela por mais que ela vai demorar mostrar um resultado você vai conseguir salvar ela aí eu acho que em relação a replante a isso eu acho que ficou bem claro né eu aqui eu continuo o ano todo fazendo replante não tem nenhum problema eu moro aqui em Goiás então assim a temperatura baixa mas não é uma coisa assim drástica né não fica muito frio não chega a ter geadas nem nada do tipo então aqui eu sigo normalmente todos os replantes tudo normal aqui né seguindo essas regras aí sempre que eu falei pra vocês as minhas plantas por exemplo eu tô com a catleia aqui quero replantar porque o vaso tá pequeno ela já tá no carvão puro já tá no meu substrato se ela tá brotando eu vou replantar se não tá eu deixo ela ali não tem necessidade porque ela já tá em um substrato bom não vai ter problema se ela ficar ali se eu compro um orquídeo tá no substrato velho no mesmo dia eu vou e replanto igual eu fiz com a Phalaenopsis de ontem né quem assistiu o vídeo aí vai lembrar e em relação a adubação eu particularmente eu adubo o ano todo tá bom eu não mudo a adubação agora no período mais frio eu continuo fazendo a minha adubação normalmente só que quem mora em regiões muito frias aí também né vai ter que se quiser parar a adubação não vai ter problema nenhum tá vocês podem diminuir aí a adubação ou até parar mas isso pro pessoal que mora em regiões que esfria bastante nessa época do ano quem mora em regiões que esfria um pouquinho mas não chega a gear nem nada do tipo ou então só abaixa um pouquinho a temperatura mas continua quente vai ter adubação normal vocês podem adubar normal o ano todo e né os replantes também vão seguir normal tá então assim em relação a época fria do ano é isso né as regas observem bem aí se você vê que secou molha de novo tá bom se você tá começando agora é o primeiro período de inverno que você tá passando aí observa tá e que vai entrar o inverno ainda tá gente porque senão depois vocês vão falar que eu não tô entendendo é nada nem das estações do ano mas a gente tá no outono começa a esfriar e a gente vai pro inverno né então se é a primeira estação assim mais fria do ano que você tá passando observa vê quanto tempo vai demorar pra secar o substrato agora secou molha de novo tá não fiquem olhando só o frio que tá fazendo e nem o chão do orquidário que tá molhado que tá úmido tá porque aqui vai manter a umidade aqui já não vai tá eu no começo eu chegava no período do inverno porque tava muito frio eu falava assim nossa tá frio tá úmido então não preciso molhar perdi várias plantas por conta disso né porque secava o substrato porque o substrato vai secar ó muito mais rápido do que o chão né principalmente aqui aqui não vai secar tão cedo por conta desse tanto de graminha que tem aqui então assim eu deixava ia deixando né na hora que eu ia fazer as regas as plantas já tinham praticamente secado né eu já começou a desidratar secava a ponta de raiz e ficava aquelas coisas mais feias do mundo simplesmente porque eu não reguei né da maneira correta porque mesmo que a gente tá num período mais frio as plantas vão necessitar da mesma quantidade de umidade né o que vai mudar é se você cultiva no mix por exemplo e ele consegue manter a umidade por mais tempo você pode diminuir um pouquinho né a frequência de regas mas sempre seguindo aí essa dica de substrato tá seco molha de novo se tá úmido não precisa molhar tá bom então é isso que eu faço aqui tá esses são os cuidados que eu tenho com as minhas plantas e é assim que eu obtenho resultados né todos esses resultados que eu mostro aí pra vocês olha só tomei muito cuidado com as falenopsis também gente no seguinte é na questão de você molhar elas e fica a água empossada aqui tá porque senão apodrece toma cuidado com isso tá bom sempre coloca os vasos ó um pouquinho mais deitados tá vendo não coloca a planta totalmente em pé coloca mais deitado porque quando você molha a água não fica empossada aqui a água consegue sair tá bom e outra coisa muito importante nesse período algumas orquídeas entram em dormência né no caso aqui eu tô com esse gramatofilum tá vendo fica só os bulbos sirtopodium acontece isso catacetum acontece isso tá olha só essa túnia também tá vendo as folhas caem tudo fica só o bulbo essas orquídeas elas entram sim em dormência essas outras plantas já não viu elas diminuem um pouco o desenvolvimento né dependendo aí do nível de frio que tá fazendo porém elas não entram propriamente dito assim em uma dormência vamos dizer né então tomem cuidado com isso aí igual eu falei eu continuo tudo normal né já expliquei tudo aí eu acho que é isso e em relação aos dendróbions dendróbion pra floria agora igual eu falei pra vocês essa semana eu já vou passar a segunda parte aí do estresse hídrico tá então os dendróbions que precisam de estresse hídrico tem que colocar no sol pleno pra pegar mais sol e esquentar bastante durante o dia né pra ele sentir uma diferença aí de temperatura uma temperatura mais quente durante o dia por conta do sol pleno e como a gente vai entrando no inverno né a noite vai ficando mais fria então a planta vai ter aí essa diferença de dia tá bem quente de noite esfria um pouquinho e essa semana eu passo pra vocês aí o segundo passo do estresse hídrico que já tá chegando no momento da gente começar a diminuir um pouquinho as regras deles tá mas isso fica pra um outro vídeo eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje quem gostou curte compartilha e se inscreva no canal pra mais dicas ativa o sininho de notificação pra sempre que eu mandar vídeos novos vocês receberem hoje eu vou ficando por aqui mas amanhã eu tô de volta com mais um vídeo né sobre o cultivo das orquídeas se tiver alguma dúvida pode deixar aí nos comentários e ó cuidado com as vandas tá tem que molhar continuar molhando todos os dias porque elas precisam bastante de umidade pra poder se desenvolver tá bom um beijão e até amanhã tchau tchau